Olá pessoal, mais um 3 minutos na Oncologia, hoje falando sobre um assunto muito importante. Nós já comentamos aqui mesmo, uns 3 minutos em várias ocasiões, aquele consumo de alimentos muito processados, como causador do câncer de útero, do câncer de mama, do câncer de intestino, câncer de estômago, câncer de pulmão, enfim, de diversos tipos de câncer. Os alimentos muito processados, alimentos ultraprocessados, são considerados inclusive pelo Instituto Nacional do Câncer, pelo Ministério da Saúde, como um dos fatores mais importantes de se prevenir a incidência de vários tipos de tumores sólidos. Mas faltava uma coisa importante, gente, os alimentos minimamente processados, que os alimentos mais naturais possíveis. Esses alimentos, eles melhoram, diminuem a incidência ou não de certos tipos de câncer. Um estudo vem tentar trazer uma luz muito interessante para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que são câncer relacionados ao tabagismo e ao enterismo na grande maioria, não em todos, mas na grande maioria das vezes. E aí o que se percebe, foi um estudo publicado agora também, em julho desse ano, julho e agosto, por um grupo de brasileiros que estão interessados em câncer de cabeça e pescoço. Muito bom, foi um estudo de caso controle. 1.740 indivíduos, 847 eram casos de doenças, e 893 pacientes não tinham doenças, mas tinham as mesmas características. Os principais resultados, fantásticos, gente, vai no quadro aí. O consumo de maçãs e peras diminuiu o risco para o câncer de cavidade oral e da laringe. O consumo de frutas cítricas e tomates frescos diminuiu o risco para câncer de cavidade oral. O consumo de bananas diminuiu o risco para o carcinoma de orofaringe, que é aquela parte das amígdalas. O consumo de brócolis, repolho e couve diminuiu o risco para o câncer de laringe e o câncer perto da laringe chama hipofaringe. E o consumo de cenouras e frutas frescas diminuiu o risco para câncer de hipofaringe. Gente, a gente percebe então, que o consumo de frutas frescas, legumes frescos e alguns tipos especiais, brócolis, repolho e couve, diminuiu o risco de câncer relacionado a estabelecido na região de cabeça e pescoço. E sabe uma coisa interessante? E esses pacientes, quase sempre, têm fatores relacionados ao tabaco e ao álcool. O que significa que um consumo de uma dieta saudável, rica em frutas e legumes frescos, com brócolis, repolho e couve, na maior frequência possível durante a semana, é capaz de diminuir risco, mesmo em pacientes com alto risco de alguns tipos de câncer. Até a semana próxima, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto